A tela. Olha o que a gente vê, Fafa. Ah, é hora de aprender essas palavras, meus amigos. Vamos jogar o jogo de palavras. Vamos aprender essas palavras juntos. Sim. Que imagem é essa na tela? Conhece este? É uma ovelha. Ótimo trabalho. Vamos ver o que podemos começar a palavra com ovelha. Ovelha. A primeira palavra que é O. Sabe o que tudo começa a palavra com U? E você, Mumu, você sabe? Sim. Ónibus. Osso. E óculos. Ótimo trabalho a todos. Aprenderemos essas palavras da próxima vez. Aprenderemos. Ovelha. Foi. Ovelha. Foi.